O IVI teve origem em Espanha, há cerca de 30 anos, e foi a primeira clínica da Europa integralmente especializada em medicina reprodutiva. A clínica de Lisboa foi a segunda unidade internacional a abrir. Com a fusão com o grupo Reproductive Medicine Associates of New Jersey, RMA, o IVI-RMA converteu-se no maior grupo de medicina reprodutiva do mundo. A atenção personalizada ao paciente foi, desde o início, uma prioridade para o IVI. Essa contínua preocupação traduz-se no Patient Experience Project, um projeto a nível mundial que tem por objetivo facilitar o acesso à informação, a modernização do circuito do tratamento e a automatização de procedimentos, de forma a diminuir o desgaste psicológico que esses processos inevitavelmente geram nos pacientes.